E aí pessoal, aqui ó, dá um ligue aqui, paramos aqui pra comer alguma coisa, ó como a gente vai apagar aqui, pegar o refrigerante, pega o refrigerante aí pai, olha lá, passa o cartão, não digita a senha nem nada, quer ver? Puta que pariu, passamos vergonha, não autorizou, clássica, a clássica e qual a diferença é dessa? Entenderam? É igual em São Paulo Qual a diferença entre a SS? É, não sei, eu gosto da clássica É, bota clássica Vocês entenderam, né? Hã? Só mais uma vez Vocês entenderam, né, a diferença? É igualzinho lá do metrô de São Paulo, lá É, aí aqui tem outra também, essa máquina aqui, ó Sabe aquelas máquinas de GTA Sandras, que tinha aí, ó, é aquelas, uma lá dos filmes, aqui ó, que legal, cara Valeu, pipiu, vou pegar uma Coca-Cola aqui Dizem que a Coca-Cola dos Estados Unidos, ó, é É Tomando uma Coca-Cola aqui, ó Paramos num posto aqui, no meio do... sei lá, véi Só sei que nós estamos indo pra Orlando ainda Come on, little clam, come back into the sun É, a Coca-Cola daqui é diferente da Coca-Cola do Brasil Lógico que é, fio Aqui é mais... diferente Aqui ó, aqui também aceita o cartão, as maquininhas aqui, ó Vou levar uma desse aqui, um brinde desse aqui Pro Rodrigo, pro Rudney Aqui ó Aí, aceita real, mano Aqui ó Nem dólar, é real Então é isso aí, pessoal Vamos desligar por aqui, ó Cuidado, ó, show molhado Valeu Amanhã nós vai tá indo pra Los Angeles Vai, vai Vai pegar outro avião Mais avião, cara Eu tô gostando dessa vida de viajar de avião Tá meio estranha Mas é isso aí A tia ali ia dar uma liga na tia Limpando ali, ó A vontade dela Olha lá Tem aqui, tem de tudo também, ó Tem KFC Windings Ah, lógico que vai ter, né, mano? Seu louco Manda as fotos pra mim WhatsApp Não sei se é, pessoal Vou desligar aqui Porque eu vou Terminar de saborar minha Coca-Cola Dos Estados Unidos Estranha Até o próximo vídeo Alô, vou, vou Falou, falou aí Buscar Falou, até daqui a pouco Até daqui a pouco Vou, vou